Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica diária. Lembrando que é muito importante que você deixe sempre o seu comentário, deixando a sua percepção para que a gente possa aprimorar esse trabalho. E deixe a sua curtida também para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo. Nós vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, a inspiração é sempre proporcional à transpiração. Ao que você investe diariamente para ser a melhor versão de si próprio, de si própria, decida fazer a diferença no mundo. Dê sempre o melhor de si, haja e sinta-se cada vez mais inspirado na sua jornada diária. É o seguinte, tem uma frase do Einstein, que é considerada um dos grandes gêneros da humanidade, que as pessoas perguntavam, mas qual é a razão do seu sucesso? Ele dizia que é 99% transpiração e 1% inspiração. Ele queria dizer com isso que no dia a dia, ele é uma pessoa que incessantemente estava em busca. Dizem que Einstein andava com um cotoco de lápis atrás da orelha. Chegou uma certa vez um repórter na casa dele e disse, cadê o seu laboratório? Ele puxou o cotoco de lápis, é isso aqui. Ele estava o tempo todo em busca de ampliar o seu universo de percepção e isso certamente faz com que você se inspire a encontrar novas possibilidades. Então o que eu pergunto para você é, qual é a sua capacidade, qual é o seu investimento hoje, ou seja, quanto você transpira, quanto você busca, investe em novos conhecimentos, em novos relacionamentos, em trazer qualidade para a sua vida. Porque é em função desse investimento que você está fazendo hoje, que vai proporcionar que você se inspire a ter ideias novas, a ter ideias inovadoras, a fazer cada vez melhor. Então a sacada quântica de hoje é exatamente esse questionamento. Qual é a dose entre a sua transpiração e a sua inspiração? Você é uma pessoa que vive tendo ideias novas? É uma pessoa que acorda vendo novas possibilidades? Ou você está sempre repetindo as mesmas coisas? Você está reproduzindo sempre os mesmos pensamentos, o mesmo estilo de vida, sempre as mesmas atitudes e está esperando que a vida lhe dê coisas diferentes do que você está recebendo. Veja qual é o seu caminho e procure investir em si mesmo, ou seja, procure transpirar, procure investir, procure se inquiete em nove, para que você possa se inspirar a trazer um novo significado e um belo significado para a sua vida. Se gostou, deixa aí o seu comentário. E no início de 2017 eu estou lançando a sétima turma do meu curso Dei um Salto Quântico na Mente. Se você é uma pessoa que está comprometida em levar a sua vida para um próximo nível, aguarde aí que em breve a gente estará falando sobre esse curso que já transformou a vida de quase 1.400 pessoas e quem sabe você esteja na próxima turma conosco. Grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau. Tchau.